O consumismo se tornou uma característica cultural marcante da sociedade contemporânea. Todos são estimulados a consumir, sem distinção de gênero, poder aquisitivo, nacionalidade e nem mesmo idade. Hoje, crianças cada vez mais novas já sofrem as consequências do excesso de consumismo e é sobre isso que vamos conversar com o Renato Godói, do projeto Criança e Consumo do Instituto Alana. Renato, quais são as consequências do excesso de consumismo às quais as crianças são expostas? Olha, as consequências são inúmeras. A gente vem ao longo do projeto Criança e Consumo, ao longo dos 10 anos de trajetória do projeto Criança e Consumo, discutindo essas consequências do consumismo infantil. Podemos elencar desde a obesidade infantil, que é um fenômeno que atinge até 33% das crianças brasileiras, trazendo preocupações à comunidade médica, aos pais, às mães, aos responsáveis pelas crianças, trazendo desencadeamentos que podem levar a doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes, hipertensão, entre outras doenças. Outro fenômeno bastante discutido pela academia brasileira é o estímulo do consumo, como o consumismo pode gerar os atos infracionais de crianças e adolescentes. Há uma pesquisa feita por um órgão ligado ao sistema ONU, feita em 2010 na Fundação Casa, que mostra que a maioria das internações ali feitas, a Fundação Casa que trata dessa questão do adolescente em conflito com a lei, boa parte daqueles adolescentes ali internos estavam ali relacionados a... os atos infracionais estavam relacionados a algum tipo de obtenção violenta por objetos de consumo, porque queria comprar um determinado tênis, porque queria comprar um determinado carro, porque queria estar com alguma roupa que tivesse, que fosse uma roupa da moda, uma roupa que lhe fosse bem aceita em determinados ciclos sociais. Outra consequência muito grave é o individualismo e o materialismo. São fenômenos que podem prejudicar a vida em sociedade, que podem exacerbar o indivíduo indivíduo em detrimento da coletividade, da noção até da convivência comunitária da criança, enfim. E tudo isso é colocado como uma ideologia que vem no bojo desse fenômeno do consumismo infantil. E para nós, é importante ressaltar, do Criança e Consumo, do Instituto Alana, entendemos que um dos pilares fundamentais da disseminação, da consolidação do fenômeno do consumismo infantil no país e no mundo é a publicidade direcionada ao público infantil. Por isso, nós propomos diversos esforços regulatórios, esforços do mercado, do governo, da sociedade, para impedir esse tipo de prática, essa prática considerada abusiva da publicidade infantil. E a publicidade, ela vem por todos os lados, né? Qual é o impacto das novas tecnologias na publicidade para crianças? Eu acho interessante colocar esse ponto, porque nós vivemos uma... estamos em plena, no meio de um processo, uma revolução na forma de se consumir entretenimento e também na forma de se anunciar. com esse modelo transmidiático que nós temos, né? Em que a publicidade não se restringe mais a um jornal, a uma revista ou ao intervalo comercial. Ela está em todos os espaços, né? E todos esses espaços são conectados pela internet, né? Então, a publicidade no meio digital, ela tem reorganizado a forma de se fazer publicidade. Então, a publicidade que nós conhecíamos há 10 anos, no início do projeto Criança e Consumo, ela hoje é diferente, né? O que persiste, infelizmente, é um comportamento, muitas vezes, antiético de parte do mercado que insiste em anunciar a publicidade para o público vulnerável, para o público menor de 12 anos, conforme estabelece a legislação brasileira. Então, hoje, a publicidade nos meios digitais, você tem um fenômeno com os youtubers mirins, né? Hoje, o Brasil é um dos maiores mercados do YouTube no Brasil, né? A rede de compartilhamento de vídeos do Google, o Brasil é um dos maiores mercados dessa plataforma. E, entre os 100 canais mais acessados brasileiros, 36 são protagonizados ou voltados para a criança. Então, a criança, se fizermos um olhar mercadológico sobre a criança, ela representa uma fatia muito grande da audiência dessa plataforma. E parte do mercado, infelizmente, se aproveita da vulnerabilidade e da deficiência de experiência de julgamento da criança, como prevê o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, para vender seus produtos diretamente às crianças, não dialogando com seus pais, que são os verdadeiros responsáveis pelas compras dos lares, né? E, ao mesmo tempo, se são, se os próprios protagonistas também são crianças, eles também não têm esse mesmo discernimento, né? Na hora de propagandear, de empurrar aquele produto que eles estão fazendo, né? E quais são os esforços que vocês sugerem, então? Como se precaver contra... Com relação à publicidade nesse espaço, que é o espaço digital na internet, nós realizamos uma... o departamento jurídico do projeto Criança e Consumo do Instituto Alana realizou, em março do ano passado, uma representação junto... enviou uma representação junto ao Ministério Público Federal, apontando 15 casos emblemáticos de empresas que enviavam seus produtos para serem anunciados por youtubers mirins, por crianças que têm canais nessa plataforma de vídeos, né? E essas crianças mostravam os produtos para os seus telespectadores, majoritariamente crianças, né? E faziam... descreviam o que aquele produto tinha e quais eram as qualidades daquele produto. E, muitas vezes, a gente observou, né? Nós, do projeto Criança e Consumo, observamos e vários outros membros da sociedade também observaram e nos enviaram essa denúncia. observou que, muitas vezes, a disseminação daquele produto, a exibição daquele produto por parte da criança, muitas vezes ela acontecia antes mesmo do produto ser lançado, muitas vezes ela acontecia antes mesmo da campanha ser lançada, mostrando, evidenciando que essa é uma estratégia pensada no mercado, de usar a criança como... para fazer um teaser, uma pré-campanha publicitária, para que isso seja arraigado, isso seja disseminado junto àquele público que será o consumidor futuro, futuro ali em algumas semanas, né? Quando a campanha efetivamente for lançada, para que ela possa consumir aquele produto. Então, nós entendemos que isso configura claramente uma prática abusiva, de acordo com o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, né? Que eu já citei. Vai na contramão da prioridade absoluta dos direitos da criança, que está prevista no artigo 227 da Constituição Federal, nossa Carta Magna, e também há diversos dispositivos presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vale lembrar que, no ano passado, o Superior Tribunal de Justiça julgou procedente um caso enviado, uma representação feita que começou na primeira instância em São Paulo e chegou à instância superior, enviado pelo Instituto Alana, provocado pelo Instituto Alana, julgou procedente a essa tese da abusividade da publicidade direcionada à criança. Então, acho que é importante a gente ressaltar que, seja na internet, seja na televisão, seja na escola, seja num parque, onde houver o direcionamento, onde for caracterizado o direcionamento de publicidade para a criança, esse direcionamento está sendo feito à revelia da legislação brasileira e à revelia de uma decisão já, do entendimento já consolidado do Superior Tribunal de Justiça, com um voto brilhante do relator Herman Benjamin, no ano passado, trazendo essa, consolidando essa noção de que a publicidade, quando direcionada à criança, ela não deve ser praticada. E como fica a situação, por exemplo, desses mini-youtubers, assim, que não só a criança é o alvo, mas se a própria criança também é o vendedor? Nós sempre procuramos fazer com muito cuidado essa discussão dos youtubers mirins, porque nós entendemos, com base na legislação brasileira, que aí é um caso de dupla vulnerabilidade. A criança, anunciando aquele produto, ela também está na condição de vulnerabilidade, segundo a nossa legislação. Então, nós buscamos sempre tratar disso como uma questão comercial, a questão de ferir o Código de Defesa do Consumidor e, então, responsabilizar a empresa que está utilizando-se dessa ferramenta do YouTube para anunciar para milhares de outras crianças, às vezes milhões, porque esses canais têm muito acesso, as pessoas que nos assistem, que têm filhos, podem comprovar isso na prática, muitas vezes as crianças passam horas dos seus dias assistindo a programação em plataformas como o YouTube ou outras plataformas e a publicidade acaba sendo feita de uma forma ainda mais difícil de identificação para a criança. Quando há um programa infantil na televisão e se tem um intervalo comercial, já é difícil para a criança entender qual que é a diferença entre entretenimento e publicidade. Uma pesquisa internacional mostra que somente a partir entre 10 e 12 anos que a criança começa a entender a diferença de entretenimento e de publicidade, começa a ter capacidade de realizar uma análise crítica sobre aquele conteúdo, sobre o caráter persuasivo daquele conteúdo, como é inerente ao discurso publicitário. Então, quando há essa diferenciação, já é difícil para a criança. Muitas vezes, quando no YouTube, por exemplo, a criança assiste a um conteúdo e o anúncio se dá durante o entretenimento, se dá com o emissor daquele anúncio, o YouTuber Mirim, aí não há qualquer condição de se realizar essa diferenciação entre publicidade e entretenimento. Então, trata-se também de um caso de publicidade clandestina, muitas vezes, quando não há nenhuma referência de que aquele conteúdo foi pago, de que aquele conteúdo foi oferecido por uma empresa. E no caso dessas novas tecnologias, às vezes é até mais complicado, porque no mesmo aparelho ali, assim, se a criança está jogando um joguinho, aparece um anúncio, ah, baixa o novo joguinho, ela clica ali, já baixa, já consome ali mesmo, né? Exato. Como é que pode, como acompanhar isso, monitorar isso? O monitoramento dessas novas tecnologias, sem dúvida, é um grande desafio posto para o projeto Criança de Consumo, para toda a sociedade, para os pais, para as mães e para os responsáveis, porque ele se dá cada vez com caminhos mais tortuosos até chegar ao anunciante, né? Maneiras mais eficazes de se dialogar diretamente com a criança. Muitas vezes a publicidade não vai aparecer na primeira fase de um determinado jogo, vai aparecer na segunda, na terceira fase, enfim. Ele vai aparecer num canto do vídeo, vai aparecer na sequência, enfim. Cada vez mais se criam artifícios para que seja, inclusive, difícil de identificar essa publicidade para os adultos, né? Para até burlar esse monitoramento, né? Então, é um desafio, sem dúvida, muito grande para que se consiga fazer o monitoramento do bom uso da internet, né? Acho que é importante a gente ressaltar também, não se trata aqui de condenar o uso da internet, não se trata de dizer para as crianças não terem sua vida social na internet, como hoje inerentemente vai acontecer, vem acontecendo com essa geração dos nativos digitais, né? Se trata de buscar um ambiente saudável para a criança e o mais proveitoso possível para que ela possa utilizar das redes sociais, das redes sociais, da internet de uma forma geral, assim como todos os cidadãos, né? O direito, o direito à informação, o direito à comunicação, enfim, tudo isso é colocado pelo acesso à internet. Então, não se trata aqui de tentar retirar da criança esses direitos, mas sim de exigir, com base na nossa legislação, com base no compromisso social das empresas, com a responsabilidade social, que elas não mais façam esse tipo de abordagem e que elas direcionem seu conteúdo de comercial para os pais, né? Que são os verdadeiros responsáveis pelas compras dos lares e tem o conhecimento, tem a consciência necessária para avaliar se ele precisa ou não daquele produto, se aquele é o produto ideal para ele dar para o seu filho, enfim. Os pais são os responsáveis, né? Como você disse, mas as crianças brasileiras influenciam muito, né? Isso também foi descoberto em todas as áreas, não só os produtos que são para as próprias crianças, como para outras coisas da casa, acaba que elas influenciam a família, né? Assim, isso foi um dado que vocês descobriram, né? Como que isso acontece? Exato. Existem algumas pesquisas internacionais que mostram que a criança tem até 80% de influência nas decisões de compra dos lares, né? E se elas têm influência na decisão de compra dos lares, infelizmente acabam influindo também no endividamento dos lares, né? Uma pesquisa recente da Sociedade de Proteção ao Crédito, que trata justamente sobre o endividamento das famílias, mostra que alguns pais e mães já afirmaram terem excedido o orçamento somente para atender aos pedidos de compra dos seus filhos. Mas como você bem mesmo disse, também não se trata apenas de querer comprar brinquedo, roupas com personagens infantis. A decisão de compra também se dá, por exemplo, em produtos teoricamente, unicamente voltados ao universo adulto, como por exemplo a compra de um carro, né? Não à toa há publicidades em que o personagem central da publicidade de montadoras, de carros, por exemplo, que o personagem central é a criança, dialogando com os sentimentos da criança, de querer ter um determinado carro para poder ingressar em determinado meio social. Então o mercado sabe dessa importância, mais do que todos nós. O mercado sabe, porque tem pesquisas milionárias trazendo essa noção da neurociência, de saber o que afeta a criança, a que ela está suscetível, para que ela possa direcionar da melhor forma, mais eficaz para a criança. E a própria questão antiga, também já denunciada há muito tempo, dos pontos de venda, que a gente, mas que continua até hoje, a gente vê que no lado do caixa, o lugar onde os pais estão tentando efetuar, terminar a compra para poder sair e liberar a fila, e aí já tem ali um monte de balinha, um monte de revistinha infantil, que aí é onde os filhos começam a pedir, ah, me dá, não, peraí, não é o momento que a pessoa quer um conflito, né? E isso continua, né? Tem alguma solução para isso prevista? Sem dúvida, isso continua, e no nosso entendimento, no entendimento da legislação brasileira, isso trata-se de direcionamento de publicidade, porque a rotulagem também faz parte de uma ação de marketing da empresa, ela não está ali à toa, e o posicionamento do produto a uma altura em que a criança possa alcançar, num local em que ela possa estar esperando ali a mãe pagar, o pai pagar a conta, enfim, e ela fica ali suscetível de frente a frente com aquele produto. Isso é um direcionamento de publicidade, né? Isso, eu acho que vale um esforço da sociedade de observar isso, por exemplo, e reclamar de fato, numa farmácia ou então num supermercado, e dizer que isso está sendo feito à revelia da legislação brasileira que nós temos, né? A revelia do Código de Defesa do Consumidor, da Constituição Federal, do Estatuto da Criança do Adolescente, da Resolução 163 do Conanda, emitida em 2014, que trata da abusividade, do direcionamento. Então, acho que cabe à sociedade buscar o cumprimento da legislação, né? Basta cumprir essas leis que já estão aí, ou ainda está faltando algum ajuste, precisa de mais legislação? Então, nós entendemos que o momento atual, desde o advento da Constituição de 88, com reforço do Código de Defesa do Consumidor em 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, da Resolução do Conanda, que definiu o conceito de abusividade em 2014 sobre a publicidade infantil, nós temos um arcabouço legal que já veda a publicidade direcional da criança. Essa publicidade direcionada à criança, ela é proibida de acordo com a interpretação que nós fazemos dos diplomas legais brasileiros em vigência. Porém, além disso, nós entendemos que é importante que o Senado, que a Câmara dos Deputados aprovem leis para tornar ainda mais clara a proteção à criança. Nesse sentido, nós atuamos aqui em Brasília, buscando um entendimento das duas casas legislativas para que haja um maior esforço, para que haja um maior reforço da legislação brasileira para vedar e acabar de vez com a publicidade direcionada à criança. E nesse sentido, no ano passado, em 2016, em novembro de 2016, nós lançamos o caderno legislativo que traz todas as matérias legislativas que tramitam no Senado e na Câmara que versam sobre o tema da publicidade infantil. Nós buscamos, fazemos isso de uma forma até de prestação de contas da sociedade pelo nosso trabalho que nós realizamos aqui. São nove projetos de lei que estão em tramitação na Câmara Federal e cinco que são de origem do Senado Federal. E nós manifestamos o nosso posicionamento, a nossa atuação em cada um desses projetos. E é um caderno legislativo que está disponível gratuitamente para download no nosso site, criancaeconsumo.org.br. E também é um caderno que traz, nos seus capítulos iniciais, uma explicação para a sociedade, para todos que quiserem atuar nesta causa ou em outras causas, uma explicação do trâmite do processo legislativo. Qual que é o caminho mais comum que uma matéria percorre no Senado Federal e na Câmara Federal. E quais são alguns desses ajustes que ainda são necessários? Alguns projetos, eles tratam de forma segmentada, por exemplo, o tema da publicidade infantil, projetos contrários à publicidade infantil no interior de escolas. Nós apoiamos o projeto, apesar de entendermos que já é proibida, achamos que se houver esse reforço é muito importante. A gente acrescenta o debate e o debate fica mais claro e a proibição fica cada vez mais clara. Há outros projetos que visam a restrição horária da publicidade em televisão, por exemplo. Nós entendemos que seria melhor se fosse durante todo o dia, o projeto deixar mais claro, mas se houver esse... se for acrescentar ao debate, nós entendemos que isso é positivo para a sociedade. E há projetos que falam também sobre a restrição total da publicidade infantil. São projetos que nós apoiamos desde o início, o projeto Criança e Consumo, e alguns projetos que visam dar passos atrás. Nós procuramos sempre dialogar com o congressista, de uma forma geral, para que isso seja evitado, para que a casa só dê passos à frente em relação à proteção do direito da criança. Isso é interessante que a gente observa que houve mesmo um caminho, quando a gente procura, a gente, no YouTube mesmo, é fácil encontrar propagandas antigas, que hoje a gente acha até um pouco engraçado como que era permitido fazer isso diretamente para a criança. Tinha um famoso de um chocolate que a criança ficava fazendo como se estivesse hipnotizando a mãe, né? Compre chocolate! E acaba hipnotizando de verdade, né? Então, e como é que fica, assim, a situação da publicidade brasileira, assim, comparado com o resto do mundo? A gente caminhou, né? Como a gente vê que já tirou, mas tem outros países mais avançados, né? Como é que está a nossa classificação e nosso ranking? Eu acho que é importante a gente ressaltar que, apesar de muitas vezes termos esse embate com setores do mercado, a iniciativa de alguns setores do mercado também tem contribuído para melhorar esse cenário da publicidade no Brasil. Esse tipo de disparate, como você mencionou, dessa publicidade, esse tipo de coisa raramente vai acontecer, raramente, dificilmente vai acontecer de novo, né? Porque a sociedade não permite mais esse tipo de anúncio, né? Então, há decisões de autorregulamentação da indústria brasileira também que são importantes para o avanço do debate, né? O setor de refrigerantes fez um anúncio importante no ano passado, dizendo que não mais vai anunciar seu produto em programas voltados para crianças, né? Então, acho que isso tem andado num bom compasso, assim, a força da sociedade civil pressionando o executivo, o legislativo, para que haja uma maior proteção da criança e, ao mesmo tempo, as empresas buscando cumprir sua responsabilidade social. Isso é importante, é fundamental, né? Estar sempre nesse compasso, fazendo que haja um maior respeito à legislação e à criança. E com relação ao resto do mundo, assim, o mundo todo também está caminhando nesse sentido ou tem lugares nem tanto? Olha, felizmente, acho que a gente pode dizer que de 2014 para cá, o Brasil seria o país que mais avançou, ao menos no debate, né? Alguns países e algumas regiões do mundo já têm uma regulação mais forte e mais restritiva, como, por exemplo, os países nórdicos, né? Na Suécia, a Dinamarca, a província de Quebec, no Canadá, que têm uma restrição total e têm uma experiência muito boa, né? De combate ao consumismo infantil, depois que adotaram essas medidas mais duras, mais restritivas com relação à publicidade infantil. São países com alta qualidade de vida, né? Mas acho que no Brasil isso tende a nos tornar também uma referência do combate ao consumismo infantil em um país em desenvolvimento. E os próprios produtos, que muitas vezes as embalagens dos produtos também já são planejadas para chamar a atenção das crianças, né? coloridas, bonitinhas, isso também precisa ser observado, não é? É, eu acho que é um debate para ser feito junto com o mercado, né? Junto com a sociedade, mas de fato há apelos que acontecem nos rótulos, né? Mas é importante ressaltar que isso, as empresas, assim, porque muitas vezes o debate causa um certo, ah, estão querendo até banir os rótulos, etc. Não, os rótulos devem continuar existindo, né? E devem ser feitos de forma a não assediar a criança para o consumo, né? Mas é um debate que deve ser feito com bastante cautela, mas de fato os rótulos também fazem parte, né? De uma ação de marketing e também fazem parte de uma estratégia de mercado. Vamos continuar acompanhando então esse debate. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço também a você que nos assiste. Se você quiser fazer uma sugestão, ligue 0800-612211 ou mande uma mensagem de WhatsApp para 999-661616 e diga que é para o Cidadania da TV Senado. Se você quiser rever esse ou outros programas da nossa grade, acesse nosso site no endereço senado.leg.br.tv. Fique agora com a nossa programação e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.